e salve tropa de uma olhadinha para ver se tá gravando rapaz eu fui tentar gravar agora aqui não consegui tá rapaziada é o seguinte estamos de volta com o canal você tem com mais um né vídeo insano brabo demais aqui partida única gente vai lá entra dentro da partida grava rapidinho ali tals e tals e já vai sem frescureba de edição essas mentiras de aceleração de vídeo ali tá 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 que é só capa pai corta ali que eu corto aqui não precisa ver o máximo de que os que você faz dando uma gaysinho ali bonitinho redondinho você vai ver direitinho a partir então assiste esse vídeo aqui do começo ao fim se você puder deixe seus comentários tá deixa aqui o seu like também se você não deixou no começo do vídeo nesse começo agora mas deixa lá no final também deixa nos comentários também o que que você acha de partidos assim de vídeos como esse tá e não esquece caindo aqui nesse vídeo aqui agora que tá conhecendo o canal brabo demais com under tá se inscreve ativa o sininho para não perder as notificações tá live de segunda a sexta a partir das 20 horas tá de segunda a sexta e final de semana e de domingo a domingo feriado a feriado anualmente aí são mais de 300 lives tá com certeza tá vamos pegar aqui uma paradinha aqui rápido aqui vamos obter obter já estamos com os 5k de águia ali para o papo pegar tá tem vídeo aí que eu já soltei para vocês aí aqui dando uma mais ou menos aí uma dica o resumo por cima de dicas do jogo aí tá vou deixar o card aqui em cima para você que não viu assistir lá deixa o seu like deixa o comentário compartilha faz o massa se puder faz piques os caramba quatro piques não para fazer o pico está aqui em cima aqui ó deste lado aqui em cima aqui ó mais ou menos aqui no seu é desse lado acho que desse lado lado direito mais ou menos aí quiser fazer o pico só apontar ali direto vai direto para mim paga o pastel da na feira de domingo aí sei lá coca-cola fica à vontade para depositar seus milhões aqui vamos lá para a partida rápida batalha de equipe rápido hs tá vamos ver quantos hs wonder faz aí conta aí fala se eu errei eu tô certo tá é assim a gente já entra não tem negócio de feiro fez curéba no teto os caramba quatro aqui é jogador matuto brabo tá o cheiro que ruxa vai para cima é mentira de vez em que eu tô campeando pra cá não tô aprendendo tropa lasqueira tá zero barra zero aí ó vamos lá estendendo de hacker aí será um já foi ele ó capa primeiro capa primeira morte foi do under eu tô esse aqui não foi capa não eu errei mais o já foi tropa pô tomei ainda a bala cruzou rapaziada mas rapaz tocando que nem bosta e tabanga bosta vamos lá troca vamos lá vai mostrar da frente pega o cara aí deixa eu o outro me pegou que eu tava me dando lá embaixo pegou dois ó você vê como é que é não tem frescura rapaziada e não tem essa não vamos lá talvez eu troca até de arma né peguei uma para ficar mais mais fácil da um hs eu acho né e aí você quer pegar uma sobrinha ali do cara uma pedra vinha e aí 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 ai mais um tapa bonito Vai contando os capas aí, tropa Vai contando os capas aí, tropa Porra, meu Tendo pelas costas Vai contando aí, tropa Escapa Vai contando os capas aí, tropa Oh, vai contando os capas, tropa Minha vez, né, tropa? Vamos lá Vai contando os capas aí, tropa Porra, meu É partida sim, rapaziada É rápido Partida rápida Já cheguei a fazer 40, se não me engano Eita, arrancou as tripas já doando Eita, fecha Contando os capas aí, tropa Vai contando os capas Fora o estrago Olha que barulho que tá Acho que a minha voz ficou até baixa, né, tropa Ixi, cara, errou tudo Ui, gostoso Caçador, tchuchuquinha É o Ander, rapaziada Vem comigo Quer jogar uma SBzinha? Não sei se a gente faz um videozinho de USB, não Mas vamos pensar aí mais pra frente, tá? Quem sabe, tá? Mas quer gravar um HS bonito? Lindo assim? Gravar um videozinho como esse? Em The Wonder? Limpo e tal? É isso que é tropa que é, rapaziada Um video limpo, liso, tá? Aqui no canal você querendo você encontra, tá? É só aqui nesse canal que você encontra Videozinho curto 6 minutos, 7 minutos aí, tá? Vamos sair aqui É assim, rapaziada, tá? Foram ali não sei quantos HS Você fala aí, vê no... Assiste o video do começo ao fim E fala pra mim se você pegou do começo agora Quantos HS foi contado aí? Eu contei mais ou menos aí uns 6 HS Brabo ou não foi? Tipo, aproveitamento de 70% aí dos HS Brabo, do Ander, tá bom? Rapaziada, fica... Fica tranquilo pro próximo video aí, tá? Valeu, tropa Deixa eu só... Ver o que faltou aqui Não faltou nada, tá? Tamo indo Até o próximo video Tchau, tchau, rapaziada Valeu!